E amanhã, né, gente? É aniversário de Três Lagoas. Três Lagoas completa neste sábado, 15 de junho, 109 anos de emancipação político-administrativa. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do surgimento de Três Lagoas na reportagem especial que eu preparei, juntamente com o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quinta-feira, 15 de junho, 109 anos. Com 132 mil habitantes, segundo o IBGE, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. O historiador Rodrigo Fernandes, com 25 anos de pesquisa sobre a história da cidade, fala sobre o processo de formação de Três Lagoas. Três Lagoas, ela é fruto de um grande processo ferroviário. Ela tem a sua história ligada também à gênese e à ocupação do estado de Mato Grosso. Então, a história de Três Lagoas, ela se entremeia com a história do Brasil ao longo de 300, quase 400 anos. Após a guerra do Paraguai, ficou evidente que se precisaria de uma ferrovia, que essa ferrovia integrasse todo o Mato Grosso, toda a faixa ocidental do país, uma região de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, a partir da ferrovia, do processo de uma inserção ferroviária, que se traria aí o desenvolvimento e principalmente a integração do território do Mato Grosso. Foi aí que começou, que nasceu Três Lagoas. Nós tínhamos também, dentro desse processo, no século XIX, a expansão do café como economia na região do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. E era efetiva. E naquela época não existia recurso nem manejo para a criação do gado. Era uma criação extensiva que se chamava vacaria. Então, os criadores de gado já, sem território para a criação do gado, eles começam a descer até o território do Mato Grosso, através dos rios Paranaíba e o Rio Grande, que são os formadores do Rio Paraná. Então, já na década de 1820, vários mineiros chegam aqui. A família Protássio Garcia Leal, a família Garcia Leal, Protássio Januário Garcia Leal. Outras famílias que se instalavam aqui numa terra ainda inóspita, sem nada, com terra desvolutas, e começaram também a desenvolver. Então, naquela época, o que se tinha de desenvolvimento eram pouquíssimas cidades no sul. E com a chegada dos imigrantes em busca de terras na região de Três Lagoas para a criação de gado e, posteriormente, com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, dá-se início ao primeiro ciclo de povoamento e desenvolvimento do município. Com a construção da ferrovia, aqui onde hoje é Três Lagoas, era uma propriedade rural do senhor Antônio Trajano dos Santos, que ele era um proprietário rural, um fazendeiro, ele é oriundo da cidade de Ventania, de Minas Gerais, ele era um mineiro, e que ele vem, possivelmente, nos anos 70 do século XIX. E aqui ele casa com a filha do Januário Garcia Leal, da família Leal, e ele começa a se estabelecer nessa região. Então, nos anos 1880, boa parte dos proprietários de terra, eles avançam até a região onde hoje é Três Lagoas, porque também não existia nenhum tipo de povoamento e, muito menos, a partilha total dessas terras. Então, eles começam a se assentar nessa região onde ele compra, posteriormente, essa região onde é Três Lagoas, que chamava-se, então, Fazenda das Lagoas, em função das três lagoas que se encontravam no local e que era ponto de referência. Quando a ferrovia começa a ser construída, o primeiro projeto da ferrovia era uma ferrovia que levasse até o Cuiabá. Só que, em 1907, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, através do engenheiro chamado Emílio Snur, ele vai fazer um projeto em que se transforme essa ferrovia numa ferrovia transoceânica. Também ficou decidido, naquela época, uma equipe de estudos que faziam todo o estudo por onde passaria a linha férrea, ficou concluído que, nessa etapa, o ponto de travessia para o estado do Mato Grosso seria no Rio Paraná e não mais no Rio Tietê. O primeiro projeto era uma ferrovia que partia de Bauru até Itapura e, posteriormente, de Itapura até Corumbá. Daí, o que acontece? Ficou evidente que eles teriam que ter um posto, um entreponto entre Bauru e a cidade de Campo Grande. Um entreponto que seria uma sede regional, que teria capacidade de ter todos os serviços de assistência às pessoas e também uma sede que abarcaria e desenvolveria todas as regiões. Então, dentro desse processo, ficou certo que iria se construir uma cidade à margem esquerda do rio Paraná, que é onde hoje é atual Três Lagoas. Então, em 1909, vem uma equipe. Essa equipe também é coordenada pelo engenheiro Silvio Saint-Martin, que era um francês que trabalhava na ferrovia. Ele vai fazer um estudo no lugar e vai falar que aqui é o lugar mais propício para se construir uma cidade no rebojo do Jupiá. Então, através desse primeiro estudo, em 1900, já em 1911, fica pronto a planta de uma cidade. Uma cidade que já continha tudo. Uma cidade que, dentro do seu planejamento, já existia um restaurante, escola, tribunal do júri, hotel, estação. E era uma cidade que, urbanisticamente, era planejada aos moldes do estilo e também do perfil arquitetônico Hausmann, que era um projeto arquitetônico ultramoderno na época. Com o início das obras da Estrada de Ferro, noroeste do Brasil, o governo do estado desapropria 3.600 hectares de terra da Fazenda das Alagoas, devido ao aumento do número de moradores. É, então, que o patrimônio recebe o nome de Três Lagoas. Aqui foi cedido essas terras pelo senhor Antônio Trajano, que foi um visionário, uma pessoa que entendeu, foi sensível para entender o processo de desenvolvimento que passaria a região com a ferrovia. E ele, então, ele cede 40 alqueires para a construção do primeiro núcleo de povoamento de Três Lagoas. E ele contribui para esse processo de desenvolvimento e, principalmente, de desenvolvimento demográfico. Então, em 1912, pela lei número 311, de 9 de abril, é, então, desapropriado 3.600 hectares para a formação de Três Lagoas. Três Lagoas começa grande. Três Lagoas, em 1911, já em 1911, ela já conta, até o final do ano, com em torno de 800 habitantes. Ela já tem três linhas de telégrafo, ela já tem uma cadeia pública e um alférez para cuidar da segurança pública. Ela tem também uma agência dos correios e telégrafos, já em 1911. Em 1912, passa-se para 1.200, 1.300 habitantes. Muitos imigrantes vieram com a ferrovia. Sírios, libaneses, espanhóis, poloneses, russos, que comporão a força de trabalho e também todo o processo de criação e de desenvolvimento cultural de Três Lagoas, da qual nós hoje somos os verdadeiros herdeiros desse processo, né? Então, em 1912, Três Lagoas passa por um novo processo, mais pessoas vêm. Em 1914, ela é elevada à categoria de distrito. Em 1915, ela é elevada à categoria de município. E já em 1916, Três Lagoas já continha Clube Social, que era o Clube Concórdia, fundado em 1916. Pelo menos três jornais de tiragem semanal. Nós tínhamos um amplo serviço de hotelaria, já dois hotéis na cidade, nós tínhamos padarias, nós tínhamos um comércio que transitava e que recebia mercadorias em função desse potencial logístico que a ferrovia trazia. Nos anos de 1920, de acordo com o historiador, o desenvolvimento começa a tomar um novo rumo, com o fortalecimento do comércio e a criação de entidades. Ora em função da ferrovia, dos ferroviários, ora em função da pecuária, né? Lembrando que em 1920 é instalada a Feira do Gado. A Feira do Gado foi muito importante para o processo de desenvolvimento econômico regional através da matriz do gado, porque ficou muito mais fácil vender o gado, negociar o gado, embarcar esse gado na ferrovia e vendê-lo. E também começam a aparecer as primeiras concessionárias de automóveis, os primeiros serviços de táxi, as primeiras rodovias de Três Lagoas. É a partir da ferrovia que Três Lagoas começa a receber novos fomentos do desenvolvimento econômico. E a partir de então, começa a instalação da usina hidrelétrica de Jupiá, que marca o segundo ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas. Durante os anos 50 e 55 fica pronto esse estudo lá. Então, em 1961, após várias conclusões e o aval do governo Juscelino Kubitschek e depois, posteriormente, do governo João Goulart, inicia-se o processo de construção de um complexo hidrelétrico, começando pela usina de Jupiá, que, na época em que foi construída, seria a maior usina do mundo. Uma usina que é a primeira usina a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Eles iriam ocupar duas estruturas, duas regiões do Rio Paraná, onde duas usinas trabalhariam em consonância comum. Então, a primeira foi a usina de Jupiá, que foi a maior do mundo. Teve um boom econômico absurdo, trouxe 15 mil trabalhadores. Três Lagoas passa por um novo processo de desenvolvimento. A usina hidrelétrica começa sobre toda a energia regional de grande monta. Lembrando que, uma vez, a energia de Três Lagoas era produzida através de uma pequena central hidrelétrica em Itapura. Então, Três Lagoas passa por um novo processo de desenvolvimento. O terceiro grande ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a instalação das indústrias, principalmente com a instalação das fábricas de celulose. Esse processo começou ainda durante o governo militar, nos anos 70, com o incentivo para o plantio de eucalipto para a produção da celulose. Em Três Lagoas, a família Tomé foi uma das pioneiras nesse plantio. A extensão territorial, mais uma vez, a quantidade de planícies, a questão da capacidade do potencial hídrico de Três Lagoas, com muita água, é que vai fazer com que os olhares das grandes empresas multinacionais se voltem para a nossa região. Então, já no final dos anos 70 e início dos anos 80, nós vemos ali a Champion International, já adquirindo mais lotes de terra, também a questão da locação e do aluguel de novos territórios, para que seja realmente plantado ali naquela época as primeiras reservas de eucalipto. Lembrando que não existia nenhuma tecnologia genética que aprimorasse a qualidade da celulose, do eucalipto, e também aprimorasse o tempo estimado de plantio. Naquela época, uma árvore para corte, excelente para corte, já no seu período de corte, levava até 20 anos para ser cortado. Hoje nós fazemos isso em menos de 10 anos, a tecnologia genética já faz com que avance muito a questão da colheita da celulose. Então, é dentro desse processo, com a vinda da Champion International, que depois ela vai ser fragmentada em outras multinacionais, é que começa esse período de grande desenvolvimento. Mais uma vez, Três Lagoas, em função do seu potencial territorial, ela opera para que grandes processos de desenvolvimento regionais, nacionais e internacionais aconteçam na nossa região. Música 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 Música